Ah, não, eu não vi cinco. Joguei só quatro braços. Ai, eu tô falando que eu tinha. O que que me falta? Seis, eu não faço. Opa, bebê. Por que eu já tenho? Então, vinte e quatro, não sei. Cadê o mouse? Três, geral. Três, e junta. Bora. Três, não. Joga. De general, não, não, todos não. Você escolhe se vai ficar com as trenhas ou se vai ficar com o general. E eu tinha um caso de... de general. De general. De general. De general. Ok.